Os sintomas primários de uma síndrome expiratória espinéia, tosse, pode ser úmido ou seca, escarro, hemoptise, dor, ventilatório dependente, similância e cianose. O que são os sintomas secundários? Infestações sistêmicas como perda de peso, astenia, febre e sudorese noturna. Sintomas mediastinais causados pelo comprometimento de estruturas presentes no mediastino, como rouquidão, causado por lesão do nervo laríngeo recorrente, edema de face mesmo superior, causado na hora e das vezes por uma compressão da viacava, obstruindo a adrenagem do sangue, deixando ele preso nessas regiões. O soluço pode ser por uma irritação do nervo frênico, frênico, lembrar que dor no ombro na região supra-clavicular, pode ter origem no nervo frênico também, porque ele tem origem C3 ali naquela região. O que mais? Manifestações causadas por colaginoses, elas causam distúrbios na morfologia do tecido pulmonar, o que compromete a função. É importante procurar manifestações ou sintomas extra-pulmonares desse tipo de doença. Como é que seria o exame físico do paciente índido? Então, um paciente normal. Uma inspeção estática, o diâmetro lateral e lateral é similar ao anterior posterior, tu não vai ter alterações no tecido moles, tu não vai ter avalamentos nem retrações. Já na inspeção dinâmica, a gente vai ter uma frequência respiratória de 14 a 20, movimentos por minuto, pode variar conforme a fonte, outras 16 a 20, a professora diz 14 a 16. Tá, a gente vai ter um ritmo respiratório regular, ele vai estar então eupneico, ele não vai ter alterações na proporção entre inspiração e respiração, ele não vai ter tiragem subcostal, intercostal, supraclavicular, ele não vai ter uso de musculatura acessória, como esternocleido, cipto mastoideus, calenos ou obliquos, e ele vai ter sincronia entre os movimentos torácicos e abdominais. Já na palpação, aqui que a gente vai ter uma expansibilidade preservada em ambos os lados, superior e inferiormente, sem hipersensibilidade, não vai ter dor na palpação, sem área de contratura muscular, não vai ter atrofia de músculos, sem efizema subcutâneo, isso é, pacientes que tiveram pneumo mediastino, fica assemelhado a um, apertar um saco de sucrilis, isso é, ou uma sensação de creptação, além disso, a ausência de calos ósseos, indicaria uma consolidação de uma fratura de costela. Como é que vai estar o frêmio do tórico vocal dele? Vai estar simétrico e normalmente distribuído de ambos os lados. Não vai ter frêmio do brônquico, que é causado pelo acúmulo acentuado de secreção nas vias aéreas, percussão, som claro pulmonar uniformemente e simetricamente distribuído, um som submaciço, presente a partir do quinto espaço intercostal direito, em função do fígado, e mobilidade dos movimentos respiratórios preservada. além disso, na ausculta, como é que a gente vai ter o muro vesicular presente, simétrico bilateralmente, sem ruízos adventícios, a gente pode ter o som bronco vesicular, na região interescapular, posteriormente, e na ausculta da voz, a gente não deve perceber com clareza, que é dito pelo paciente, o que indica a ausência de broncofonia, bem como pectorilóquia, e egofonia também, que é um tipo de broncofonia. Então, agora partindo para síndromes respiratórios provavelmente ditas, elas basicamente são divididas em três tipos. A gente tem síndromes das vias aéreas, que é que são os broncos, a traqueia e bronquíolos, a gente vai ter também as síndromes do parínquima, que é o tecido pulmonar, em especial, e da superfície pleural, começando pelas vias aéreas, porque a gente pode ter uma hiperinsuflação, e essa é dividida em três, que causam a hiperinsuflação. O que são elas? DPOC, asma e bronquiectasia, que é a doença do catarrento. O que seria, além disso, vale ressaltar que a DPOC, ela pode ser causada por bronquia, bronquite crônica, mais enfisema, ou um ou outro. Mas geralmente o paciente tem os dois, mas não obrigatoriamente. O que é que quando o cara está hiperinsuflado, o que ele vai ter? Vai ter uma dispneia, ele vai ter uma tosse produtiva ou não, dependendo da patologia, e a sibilância, o que é isso? Quando ele vai estar expirando, o ar vai ficar preso ali. Então, vai trancar, vai ter mais dificuldade para expirar, isso aí vai estreitar a via e vai fazer o barulho do sibilo. No exame radiológico, a gente vai encontrar um aumento do diâmetro anterposterior, porque o volume residual vai estar maior, vai ter ar preso ali dentro. Além disso, a cúpula diafragmática vai estar retificada, vai estar puxada para baixo, e o coração vai estar em gota, consequentemente, devido ao deslocamento do diafragma para baixo, que vai causar isso aí. Esse é o exame de imagem, como é que a gente vai encontrar o exame físico? O diâmetro anterposterior vai estar aumentado também, a expansibilidade globalmente reduzida. Isso aí, ele vai estar mais expandido, vai estar maior, só que ele não vai variar tanto, entendeu? Já vai estar expandido aí, quando tu expandir, ele pedir para inspirar fundo, ele não vai mais variar tanto, porque já vai ter ar dentro, no volume residual. O frêmio, naturalmente, vai estar reduzido, simetricamente, porque tu vai ter um aumento de ar, e o ar conduz o som pior do que sólidos, a gente vai ter um aumento da sonoridade, a percussão, isso é uma hipersonoridade, a gente vai ter o murmúrio vesicular difusamente diminuído, com a presença de ruídos adventícios, de acordo com a patologia associada, por exemplo. Na asma, a gente vai ter mais similância, no caso da hipersifulação, ali, DPSC, no caso da bronquiectasia, a gente pode ter mais crepitantes, por causa da secreção, roncos, aí varia, tem que ver, revisar. Na ausculta, a gente pode encontrar mais dificuldade para o viapúlio, porque a gente vai ter um diâmetro anterior e posterior aumentado, e a gente vai ter parênquima pulmonar insuflado, sobreposto. Uma observação. Cada uma dessas síndromes possui uma forma mais acentuada de cada um desses sintomas. Daí vai depender do que causou a hiperinsuflação, se é a DPOC, se é por enfisema, se é por bronquite crônica, se é a asma, ou se é a bronquiectasia. Uma outra observação é a seguinte, a DPOC só é caracterizada quando a gente tem a tria desintomática. Isso é, se ela não estiver presente, não vai ter DPOC. Mesmo que já tenha alterações anatômicas que causem, a tendência nesse caso é que com o aumento dessas alterações, o paciente desenvolva a DPOC futuramente. Em relação à bronquiectasia agora, o que é isso aí? É um processo destrutivo da via E, que resulta na dilatação dos broncos. Essa dilatação vai propiciar um acúmulo de muco na via Aérea. E esse muco é facilmente infectado, por isso que o paciente tende a fazer infecção respiratória. Variadas vezes tende a ter repetição de infecção respiratória. O sintoma mais pronunciado vai ser uma tosse crônica produtiva, com secreção purulenta, evidentemente, ao longo do dia, em razão dessas infecções repetitivas. Pelo mesmo motivo, a gente vai ter hemoptise, que vai ter infecção respiratória, e o baqueteamento digital, porque a gente vai ter uma dificuldade de fazer a hematose crônica. A gente vai ter um prejuízo na oxigenação do sangue. E aí a gente vai ter um baqueteamento. A dispineia e a sibilância só vão surgir em decorrência das repetidas reações inflamatórias resultantes das infecções. Isso aí vai levar a uma fibrose. E a fibrose vai gerar a dispineia e a sibilância. Porque aí a gente vai ter uma dificuldade do ar na saída, ele vai ter um estritamento. Finalmente. no estágio final. Isso aí é curioso, porque tu vai causar um muco, vai ter uma infecção, isso vai gerar mais muco, que vai se tornar suscetível a mais infecções. No Brasil, a principal causa de bronquiectasia é a ocorrência de infecções graves na infância. Isso é coqueluche, sarampo, tuberculose. E aí tu vai formar cicatrices fibrosas. E aí tu vai ter o ciclo vicioso. Infecção, bronquiectasia, acúmulo de muco, infecção, piora da bronquiectasia. E as colagenoses, a fibrose cística, que é um beijo salgado, isso aí vai, que é um problema nas bombas. Durante a produção do muco, por exemplo, a gente vai ter problema no muco, no suor, no suco digestivo, tudo isso aí vai foder com esses fluidos que vão se tornar espessos e pegajosos. Isso aí se adere a tubo, ducto, passagem, vai obstruir essa merda aí. E doenças imunológicas também podem desencadear essa bronquiectasia. Em relação ao enfisema, lembrando que é uma das causas de DPOC. Aí a gente vai ter um desequilíbrio entre as proteases e as antiproteases. Isso aí pode ser causado então pelo cigarro, que através do cigarro vai ter substâncias que vão ali na fumaça, que quando entrar em contato com o tecido pulmonar, vão atrair leucócitos, e esses leucócitos têm ação proteolítica. Além disso, de estudos genéticos, entre eles, a deficiência de alfa-1, a antitripicina, que é uma antiprotease, isso aí vai causar um desequilíbrio nessas forças e causar a degradação do colágeno dos sacos alveolares. Esse colágeno dos sacos alveolares, eles ancoram os bronquios terminais. E se dessa maneira a diminuição da quantidade de colágeno vai diminuir a força que traciona a via aérea. E aí vai ocorrer o colabamento. Então, vai ter um aumento da complacência com diminuição da elasticidade, fazendo com que o ar vai ficar preso nos alvéolos. A gente vai aumentar o homem morto, então. característico da hiperinsuflação. A gente vai ter, então, o aspecto bolhoso do pulmão. Ele vai estar muito, muito ar dentro. O diagnóstico dessa merda aí é anatomopatológico. Então, a gente vai ter que fazer uma biópsia e aí a gente vai ver o alargamento dos espaços aéreos distais ou dos bronquíodos terminais por destruição das colágenas presentes nos sacos alvelares. O sintoma... Pera aí, vamos falar sobre o diagnóstico. Então, a gente não faz essa merda aí. A gente diagnostica o DPOC e se não for o DPOC e ele estiver com hiperinsuflação, a gente diagnostica a bronquite crônica. Então, se ele não estiver com bronquite crônica e tiver DPOC e não tiver... Se ele não tiver com bronquite crônica e tiver DPOC, ele vai ter enfisema. A gente não faz biópsia. Então, o sintoma do enfisema, o mais importante vai ser a dispineia, falta de ar e a tosse, nesse caso, menos pronunciada e não vai ser produtiva, como o caso da bronquite crônica. Então, a bronquite crônica e a bronquite crônica, o que é isso? Ocorre pela agressão à mucosa. Uma agressão à mucosa especial pelo cigarro, preferência em especial quando a carga tabágica é maior ou igual a 10 maços por ano. Isso é, a pessoa fumou um maço por dia por 10 anos ou mais ou por agentes poluidores. Essa agressão à mucosa vai estimular a produção de mais muco e esse muco vai se acumular ali e vai causar uma reação inflamatória. Essa inflamação vai causar um espessamento da camada do músculo liso. isso aí vai estreitar a luz brônquica, o que vai dificultar a passagem do ar. O sintoma mais importante da bronquite vai ser essa tosse intensa e produtiva matinal. Principalmente pelas fumantes porque o cigarro ele mobiliza o cílio. Certo? O que fuma o cílio fica imobilizado. Só que durante a noite a pessoa não vai fumar e de manhã o cílio vai estar ativo quando ela acordar e vai tentar expulsar o muco e aí ele vai tossir. Aí ele fuma e vai parar de espectorar. Entendê-se? Essa tosse pode ocorrer também durante a noite ali acordar por causa do movimento ciliar com tosse e ela tende então a diminuir quando a pessoa acorda porque ela vai fumar o cigarro só que aí vai se acumular mais muco mais cada vez mais porque a pessoa não vai estar conseguindo tirar tudo e vai ser uma coisa progressiva. A dispineia no caso da bronquite crônica é menos presente. Ela se pronuncia mais com esforço físico e ela evolui gradativamente com a doença se agravando agudamente nos períodos de exacerbação que é isso quando ocorre uma infecção respiratória. O escarro desse filadabuta fumante é branco espumoso com aspecto de clara de ovo batida. O diagnóstico de essa bronquite é predominante clínico e ele é caracterizado por uma tosse produtiva na maioria dos dias por mais de 3 anos em 2 anos consecutivos isso é em 2 anos a pessoa teve tosse produtiva na maioria dos dias por 3 meses entendeu? Tipo 3 meses desse ano 3 meses do outro e aí vai ser um cara com bronquite crônica tá pra fazer uma relação aqui a gente tem dois tipos então de deproxia a gente tem os blue bloaters os pink puffers os blue bloaters são os são os os da bronquite crônica que eles vão tá mais insuflado eles vão ter cianose vão ter excesso de peso é muito relacionado com cigarro essa merda vai ser fumante eles vão ter roncos também essa merda vai ter hemoglobina elevada eles vão ter sons pulonais em geral e ele não vai ter tanta dificuldade assim ele vai ter o problema da troce crônica já o ênfase matoso estudo que eu falei da bronquite crônica blue bloater agora o pink puffer ele vai ter vai ser mais velho geralmente magro ele vai ser um soprador rosado ele vai ter taquipneia severa ele vai ter um peito sem barulhos e ele vai ter o uso da musculatura acessória certo ele vai ter uma pele mais rosa porque ele vai ter uma compensação respiratória de hiperventilação pra tentar corrigir esse distúrbio dele isso que ele tem um tecido que não é funcional então ele vai ter que botar mais ar atirar pra tentar estabelecer o equilíbrio ácido básico do corpo e elas fazem o que a gente tem uma obstrução dessa via aérea e nós vamos um processo alérgico que que vai causar uma alergia pólen um ácaro pó poeira qualquer antígeno de um produto químico qualquer merda pode dar isso aí e também pode ter sem nenhum motivo aparente pode ter uma crise isso aí vai causar o que? vai causar uma contratura da musculatura lisa além disso a mucosa vai ficar edemaciada causando processo inflamatório isso aí tudo já vai estar obstruindo a luz do do brônquio certo? então como é que vai ocorrer esse processo inflamatório um processo inflamatório alérgico a gente vai ter uma produção de IGE pro agente irritante essa IGE vai se ligar mastócitos tá? e daí a gente vai ter uma sensibilização na segunda exposição a gente vai ter a a a a união do agente o antígeno com a imunoglobulina isso aí vai causar o que? uma desestabilização da membrana plasmática da célula isso aí vai causar a lise e finalmente tu vai liberar os mediadores inflamatórios em especial estamina isso aí vai causar bronquios plasmus edema da mucosa transudação de vasos quimiotaxia de locócitos especial os eusinófilos esses eusinófilos são os responsáveis pela perpetuação da resposta inflamatória o que que tu vai ter de sintoma disso aí? tu vai ter uma dispneia aguda intermitente que ela vai e volta então isso aí vai ser piorado obviamente com esforço e vai estar associado com sibilância entretanto pode haver tosse seca na crise e tosse produtivo matinal com escarro de colorção amarela esverdeada isso se dá pelo eusinófilos no escarro esses sintomas devem ser associados com exposição a agentes irritantes com ciclo circadiano do cortisol que ele é diminuído à noite e maior pelo período da manhã início da manhã dia menor à noite então quando a gente tiver menos cortisol geralmente à noite que o cortisol ele não é supressor tu vai ter uma crise de asma facilitada e tem a ver também com o tônus colinérgico o que é isso? colinérgico acetilcolina que é a resposta parasimpática que é bronquio constritora então ela diminui o eucalibre do vaso do vaso da via aérea crise mais comum então durante madrugada e primeiras horas da manhã porque a gente vai ter pouco cortisol e pouco estimulação simpática a gente vai ter o predomínio do parasimpático geralmente essa merda está associada com quem é que tem rinite quem é que tem alergia porque nada mais é que uma reação alérgica no pulmão na verdade não é no pulmão no parínquima é nas vias então entre reações alérgicas cutânicas de cutâneas a gente tem os eczemas principalmente nas pregas da pele aquelas a merda é feita com corticóide inalatório e o paciente responde muito bem com isso aí principalmente que nunca foi tratado porque se tem um corticóide inalatório tu vai suprimir a resposta imune e o corpo vai e o pulmão vai expandir já no DPOC tá fudido porque o cara tá cheio de de muco e inflamação ali então não é só dar um estilo de corticóide dessa maneira a gente termina a síndrome de hiperinsuflação e vamos partir para a síndrome do parênquima que é o parênquima de tecido funcional no pulmão entre essas síndromes vai ter o que? condensação pulmonar essa merda aí condensação é substituição de ar por secreção né então a gente vai ter essas merda aí premonia tuberculose essas bostas tudo aí depois a gente vai ter atelectasia que é o que? o colabamento do pulmão além disso uma fibroatelectasia que a gente vai formar processos cicatriciares fibrosos ali e depois a gente vai ter as doenças intersticiais que essa merda aí resumindo vai ser um tipo uma silicose uma coisa assim que vai foder com o teu pulmão também então na condensação alteração até aqui a primeira condensação né substituição do ar por secreção e se a secreção pode ser eusodatos que inclui sangue pulso células neoplásicas tá ou transudatos que que é só que não tem proteínas certo esse acúmulo ocorre nos alvéolos e dias aéreas e podem ser causados por pneumonia hemorragia alveolar tuberculose e também massas cancerígenas os achados no exame físico do exame físico de alguém com a senhora de condensação o que que vão ser expansibilidade diminuída apenas no hemitórax afetado o frêmio tá aumentado naquele local isso é porque vai tá maciço ali dentro então a gente vai ter uma melhor condução do do sono no no naquela região que tá sólida e consequentemente uma melhor vai se tornar melhor audível vai tá maciço ou submaciço a percussão na ausculta a gente vai ter murmúrio vesicular diminuído ali a gente vai ter geralmente creptante descontínua o que que é isso aí um estertor fino que é nessa coisa e no local onde o frêmito é aumentado a ressonância enquanto se é aumentada evidentemente e então a gente vai ter broncofonia o que que é isso um aumento do que é um aumento do volume do som e uma pectoriloc que tu vai ter uma distinção melhor do som lembrando que ela pode ser uma pectoriloc afona o que que é isso vai ter um sussurro vai cochichar e mesmo e tu vai inclusive escutar tão fudido que tá essa merda certo uma pneumonia que é isso a história clínica da pneumonia vai cursar com o sintoma do trato respiratório inferior instalação aguda de associação um achado focal na superfície do tórax que indica a presença de uma substância mais densa que o ar um achado sistêmico pode notar que o paciente esteja tendo um comprometimento sistêmico em relação do processo inflamatório um achado radiológico que indica o acúmulo de segressão excluídas outras causas para a presença da alteração no exame o que que resumindo essa merda que eu falei um achado sistêmico é febre né pode ser e um achado radiológico o que que é isso a gente vai ter um exame de imagem secreção vai tá que cor branco ou escuro pensa 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 é isso aí vai tá branco que vai ser líquido perfeito tocando o barco que o o indivíduo vai ter sintoma espectoração dispneia dor torácica tosse os achados focais o que que vai ser pode ser um aumento do frêmio tudo que vai ter mais líquido ali murmúrio vesicular diminuído porque tu vai ter um acompanhamento da função e tu vai ter uma massa incesa da percussão porque vai ter mais líquido tá e os achados sistêmicos que eu falei além de febre pode ser conflito mental miologia cefaleia calafrios e sudorese em função da febre esses dois últimos e todos na verdade todos são da febre em relação a tuberculose a gente vai ter uma condensação que não é tão intensa as alterações no exame físico vão ser menos presentes vai ser rara a presença de discrepância no frêmito na percussão e na ressonância dessa maneira o achado mais relevante vai ser ausculta a gente vai auscultar o que? estritores a evolução clínica também vai ser diferente ela vai ser subaguda ou crônica e a manifestação vai ser tosse seca ou produtiva sintomas constitucionais a gente vai ter falta de apetite perda de peso febre ao entardecer associado com sudorese noturna e posteriormente pode haver hemoptise os estritores vão se localizar geralmente no ápice visto que o micobactério e a tuberculose é um aeróbio estrito e o ápice como a gente sabe como tu sabe seu arrombado é o local que tem maior índice de perfusão maior índice de fluxo de ar por menor perfusão então o local mais arejado vai ser a base além disso o que a gente vai ter é uma atlectasia que vai ser essa merda obstrução na via aérea que vai impedir a passagem do ar vai estar associado com causas obstrutivas como neoplasias que pode ser por uma compressão externa da via aérea uma estrutura mediastinal que vai estar comprimindo obstruindo ali o fluxo do ar nesse pulmão ou por uma obstrução interna mesmo vai vir de dentro como granuloma dentro do brônquio ou inalação de corpos estranhos também que é bastante comum em criança especial no bronco direito que vai descer para o pulmão direito que ele é mais vertical e grosso pode ocorrer também por razões não obstrutivas como a compressão extrínseca como eu disse que vai ser uma calma pode ser por causa de passivas pelo déficit na produção de surfactante que vai ter o colapso alveolar e quando vai a gente vai ter processos cicatriciais fibrosos a gente vai ter a fibroatletasia tá os sintomas mais comuns dessa atletasia que vai ser essa merda de espinéia que o ar não vai conseguir passar tosse seca que vai ter algo intativo na mucosa a gente vai ter o reflexo da tosse para tentar eliminar isso no exame físico a gente pode se perceber uma retração no tórax do lado afetado que tem que saber vai ter uma diminuição da expansibilidade do mesmo lado o frêmito e a ressonância nesse lugar vão estar reduzidos obviamente porque não vai ter ar passando vai ser audível macices a percussão porque não tem ar no pulmão então vai se ficar maciço o hormônio vesicular vai estar diminuindo porque não vai ter o ar e outra coisa particular importante que a gente vai ter um desvio da traqueia para o lado da lesão por quê porque o outro lado vai estar com o ar pressionando e comprimindo o lado indo em direção ao lado lesionado tá no exame de imagem que é o raio-x que a gente vai perceber uma devação da cúpula do lado comprometido a gente vai ter uma hiperextensão do pulmão não afetado por quê porque o pulmão o pulmão só passa do corte sagital médio em direção ao outro além disso a gente vai ter uma diminuição dos espaços intercostais por quê porque o pulmão vai se contrair ali daí aquele lado vai deixar de ter uma massa no meio e a parede torácica vai ficar mais retraída tá e quando a gente tem uma doença pulmonar intersticial o que vai ser essa merda como é que vai se apresentar isso uma evolução crônica na maioria das vezes vai apresentar como sintoma mais comum antispneia com tosse seca relacionada com esforço isso aí vai ser o diferencial entre doença pulmonar intersticial e o DPOC DPOC não tem tosse seca além disso pode haver agudizações ou quadros repetitivos no último caso os quadros repetitivos é importante relacionar com exposição a algum fator sensibilizatório é um paciente que evolui bem no hospital recebe alta volta para o local com um fator irritante ele piora e volta a ser hospitalizado exame físico desse paciente tem uma inspeção normal a expansibilidade dele vai ser reduzida simetricamente o frêmito vai ser normal a percussão não possui alterações e a ausculta possui estertores finos que são telespiratórios mais proeminentes em bases além de se notar no paqueteamento digital o que a gente vai ter que fazer nesse paciente verificar a história com relação a imunossupressão tabagismo e medicamentos em especial a amildarona alguns antibióticos e quimioterápicos drogas inaláveis também podem causar essa merda colagenosos a gente deve atentar para a presença de higiene articular matinal prolongada fenômeno de rainô artrite edema articular na própria sensibilidade a própria percepção na verdade alteração cutânea racho facial malar xeroftalmia o que é isso? é uma pessoa que tem uma intolerância não é um reciclamento patológico do olho xeroftalmia pode ser pela falta de vitamina A mas não nesse caso a doença se for a colagenose a gente pode ter uma xeroftalmia então o que é essa merda? é uma alteração no olfato quando a gente tem isso é o nariz seco mentira é a boca seca xeroftalmia úlceros rorais ou genitais edema de membro superior irmãos esclerodermia disfazia pirose paresias mediais e edema nodoso são sinais de colagenose polagenose fugindo pra ter 500 mil coisa tá finalmente pro grupo final da síndrome de superfície pleural o que que a gente vai ter? uma síndrome de barreira pode ser chamada por quê? porque ela impede a propagação de sons vindos do pulmão pode ocorrer por causa de síndrome de derrame pleural neumotórax pac pleurismo que porra essa especialmente da pleura parietal decorrente de um derrame pleural ou neumotórax que se resolveu e resultou no especial da pleura tá derrame pleural que porra essa tá todo mundo sabe isso aqui é os sintomas de derrame pleural vão depender da doença que está por trás do derrame por exemplo o que pode causar isso insuficiência cardíaca direita aí a gente vai ter dispneia progressiva DPN ortopneia palpitações alterações da escuta cardíaca quadro característico de insuficiência e não de derrame então enquanto no derrame por pneumonia o quadro apresenta febre que é uma infecção tosse com escarro brulento dor ventilatória dependente outras causas para derrame pleural cirrose síndrome nefrótica não é nefrítica o que é síndrome nefrótica é quando a gente vai ter proteinúria acima de 3.5 miligramas por dia tá edema grave basicamente e colagenose além disso podem causar as manifestações vão ser tosse seca dispneia dor torácica quando o derrame tem origem inflamatória uma vez que o líquido do derrame apresenta muitas células e muitas proteínas que raspam na pleura e causam dor entendeu quando a gente tem muita célula ali vai ter como se fosse uma areia as células fazendo as vezes daria causando essa dor raspando fricção tá no exame físico desse paciente a gente não vai encontrar alteração na inspeção na palpação a gente vai ter diminuição da expansibilidade do lado afetado ausência ou redução do frêmio do mesmo lado porque a gente vai ter assílio de barreira certo então a gente vai ter massa e acesa da percussão porque vai ter líquido morgulho vesicular reduzido nas cultas e a ressonância torna o local na área do derrame vai estar igual ao frêmio isto é como é que vai estar o frêmio vai estar aumentado porque não o frêmio vai estar diminuindo ou reduzido então porque tem a barreira então a ressonância vai estar igual além disso a gente vai ter acima da linha do derrame então aí uma hegofonia que é um tipo de broncofonia que é o aumento do som da intensidade porque acima do derrame a gente vai ter o acúmulo o compressão do parênquilo entendeu e aí a gente vai ter hegofonia no raio-x o menisco causado pelo derrame vai ser encontrado e ao se comparar com a radiografia do paciente posição ortostática decobilateral sobre o hemitórax afetado a gente vai notar o deslocamento numa coluna de líquido de acordo com a gravidade e finalmente no pneumotórax a gente vai ter o que? um acúmulo de árbitro folhas pleurais anulando a pressão negativa nesse espaço o que resulta no encolhimento do pulmão como é que vai ser isso? entre dois folhetos tu vai ter o acúmulo de ar então a pressão negativa desse ar vai ser anulada e essa porra vai encolher o pulmão o que que esse paciente vai ter um quadro de instalação súbita com dispneia doa torácica do tipo pleurítica se o pneumotórax for muito intenso pode haver comprometimento hemodinâmico com dificuldade do retorno venoso para o coração esquerdo certo? em razão da compressão dos vasos no exame físico a redução da expansibilidade frímetro ausente nesse lugar hipertipanismo porque tem ar né? e ausência de murmúrio vesicular redução da ressonância vocal porção afetada por causa da barreira tá? quando há comprometimento hemodinâmico urgência jugular hipotensão deve-se pensar em pneumotórax hipertensivo quando tem hipotensivo vai ter uma pressão aumentada então pode haver desvio do medias estímulo para o lado oposto já que vai ter uma pressão aumentada ali